Mas agora o cara vê que não vale a pena né, perder a liberdade de dinheiro. Doze anos eu tava no creme. Faz tanto nada, óbvio que ela fica. Passei muita fome, dificuldade. Minha mãe não me criou, meu pai nem sei quem é. No caso, desde antes de eu nasci ele já queria me abortar. Daí minha mãe não quis, viajou pra fora pra poder me ter. Meu pai nunca me deu bola. Nunca. Me envolvi por ganância mesmo, por querer mais e mais dinheiro. O cara não para, o cara gosta de dinheiro fácil, gasta hoje, amanhã tem mais. Bastante roupa boa, camiseta de time, tênis, tudo, moto. O que eles tinham, eu tinha. O que ele demorava pra ter num mês, eu tinha em dois dias. Não tem medo de morrer? Eu não, porque eu sei que um dia eu vou morrer se eles me pegarem. Porque uma facção quer mostrar pra outra que você é mais ruim, né? Porque uma quadrilha quer ser melhor que a outra, pra mostrar mais poder. O Primo é uma empresa. Tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente que vende. Hoje em dia, quem sabe, é os menores. Tchau. Tchau.